Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com um vídeo muito legal que vai servir de dicas para as mamães aí Tem mamãe aí do outro lado? Porque sim, temos uma mamãe aqui de terceira viagem Hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu carrego real na bolsa do Arthur pra gente passear Vou mostrar pra vocês uma bolsa real, daqui a pouquinho a gente vai sair Então vou mostrar pra vocês o que eu carrego, o que geralmente eu levo E quais são as bolsas que eu uso aí em determinadas situações pra alguns lugares que eu vou Então se você quer assistir esse vídeo, mesmo você não sendo mamãe Mas você tá curioso do que eu carrego na bolsa do Arthur, vem comigo Bom pessoal, vou mostrar pra vocês três bolsas que geralmente eu uso pra sair com ele, tá? Em determinadas situações Quando eu vou sair pra um lugar que eu vou ficar mais tempo, tipo, vou ficar o dia inteiro Ou vou precisar, sei lá, levar mais coisas, né? Ou um cobertor, uma manta, uma coisa mais pesada Geralmente eu levo essa mochila Ela é da Neném Bolsas, tá? Eu vou deixar a bebê Neném Bolsa Eu vou deixar aqui pra vocês o Instagram dela Então geralmente eu levo essa mochila porque ela é bem grandona mesmo Ela tem bastante espaço, assim, pro dentro, ó Ela abre bem, então cabe muita coisa dentro Então geralmente essa é uma bolsa que eu levo pra levar bastante coisa pro Arthur Então a minha escolha é essa, tá? Não é essa que eu vou sair hoje Quando a gente sai pra um lugar, assim, uma coisa mais socialzinha, né? Geralmente pra ir pra igreja Ou uma festa Geralmente eu levo essa bolsa, né? Que ela é um pouco mais clássica Um pouco mais... Eu diria chique, né? Porque atualmente eu não posso mais usar a bolsa minha, né? Por questões óbvias Não tem como carregar Arthur Carregar a bolsa e carregar tudo Então eu levo essa bolsa aqui Que eu acho ela um pouco mais sofisticada É um pouco mais chique E ela também cabe muita coisa E aí dá pra colocar celular Dá pra colocar câmera Eu uso muito, né? Assim, quando eu vou gravar vlog na rua Eu levo ela Então ela tem muito compartimento Já mostrei pra vocês também Vídeos de comprinha aqui no canal Então é essa bolsa que eu geralmente levo Pra lugares mais sofisticados, né? Vamos supor, quando a mamãe tá assim Mais socialzinha Eu levo essa bolsa Pode ser que vocês aí do outro lado Ficam assim, nossa, mas que frescura Mas pra que uma bolsa? Gente, cada um é cada um, né? Eu gosto Eu já não tenho o direito De usar uma bolsa separada Então eu geralmente tento combinar aí O meu look com a bolsa Que eu vou usar dele também Mas hoje a bolsa realzona Que eu vou mostrar pra vocês Essa mochilinha aqui Sim, gente, ela é de raposinha Foi uma tortura pra conseguir essa mochila Porque a minha amiga comprou uma Andressa, um beijo, meu amor E ela simplesmente chegou na igreja Com essa mochila de raposinha, né? Eu quase matei ela, né? Eu falei, como assim? Você me compra uma mochila de raposinha E não me conta onde comprou E aí, ela me passou a loja Ela foi atrás, não tinha Eu também fui atrás, não tinha Aí eu peguei o WhatsApp da vendedora E quando chegou Ela me mandou a mensagem E claro, né, gente? Eu já fui lá Eu não, Cleiton, né? Eu liguei e falei, Cleiton A bolsa chegou Passa lá pra pegar a bolsa E essa mochila super funcional Muito legal Que dá pra carregar um monte de coisa Ela é de um material bem levinho Eu não vou dizer pra vocês Que ela é um material, assim, muito do bom, tá? Eu tenho medo de carregar muita coisa aqui Mas ela é muito prática Então, assim, pra ir pro shopping, sabe? Assim, pra mercado Vamos ali Põe nas costas Dá até pra usar ela nas costas Ele no... Aquele negocinho lá Que eu sempre esqueço o nome E carrinho e tudo E vamos embora Então ela é a mochila do vamos embora Eu uso sempre esse gelzinho É de... Pra limpar as mãos, né? De raposinha também Que coincidentemente É de raposinha E combinou super com a mochila, né? Esse aqui eu comprei numa perfumaria Na verdade, quem viu ele foi o Cleiton Aí ele viu e falei Nossa, eu preciso disso Pra vida, né? E aí, onde eu vou Eu carrego ele assim Eu tiro e troco ele de bolsa É facinho de tirar Então ele sempre tá penduradinho aqui No bolsinho da frente, gente O que que eu carrego? Vou mostrar pra vocês real, tá? Eu carrego sempre uma fraldinha Então ele sempre vai tá com uma fraldinha pendurada Porque o Arthur é uma criança Que se ele não tiver com uma fraldinha Ele segurando Ele fica nervoso Então eu sempre levo uma fraldinha a mais, tá? Por, né? Sei lá, por alguma coisa Essa aqui tem até um tamanho bom Então quando amamenta Dá pra usar ela assim Pra proteger, né? Então eu sempre tenho Num bolsinho fácil Assim, uma fraldinha E aqui eu também carrego O lencinho de limpar chupeta Então como chupeta cai Aquela coisa toda Às vezes não dá pra você lavar Às vezes tá na igreja Tá, não dá pra ficar andando Então eu sempre levo Esse lencinho aqui Que é próprio De limpar chupeta Eu deixo também de fácil acesso Bom, então nesse primeiro Nesse primeiro bolsinho É isso que eu carrego Agora vamos aqui dentro Tá bem cheinha, viu? Mas são coisas bem necessárias O que que eu carrego comigo, gente? Eu carrego esse trocador Que foi a Cris Do Ateliê Arte Cris Que fez Inclusive quem já assistiu O vídeo do tour daqui do quarto Vai reconhecer essa estampa Então tudo do Arthur Essa estampa O trocador A capinha do bebê conforto dele Tudo dessa estampa E ela fez um trocador pra ele, ó Bem interessante, ó Ele abre assim, ó Tá? Tem lugares que a gente vai Que tem trocador Que aí é só forrar um coelhinho Mas tem lugar, gente Que eu fui num lugar esses dias Que o trocador era Olha Só misericórdia, gente Acho que eu não conseguiria Encostar naquele troço Imagina colocar meu filho Deitado ali Então é sempre importante Ele é acuchuadinho assim, ó Então qualquer lugar Às vezes numa cadeira Você pode colocar esse trocador E aí tá confortável pro bebê E tá higiênico também, né Então eu carrego E foi a Cris que fez pro Arthur Esse aqui ela fez de presente Quando ele nasceu Ela veio visitar ele E aí ela trouxe esse trocador E trouxe outra coisa Que eu vou mostrar pra vocês Nessa mochila também Eu carrego a necessaire do Arthur Sim, gente Ele tem a necessaire Porque ele é chique Não, ele não é chique Ele tem porque a Cris deu, né Mas, ó Olha que legal, gente Combina direitinho também Com o trocador, né Dele Olha que lindo E essa necessaire da Cris É muito funcional, gente É muito funcional Muito funcional Porque, tipo assim Tudo que eu preciso pro Arthur Eu carrego aqui dentro Com exceção do Do lencinho da chupeta Que eu deixo mais fácil, né Pra tirar, pra colocar Mas olha que linda, gente E ela parece um Transformers, né Porque você vai abrindo E vai abrindo E vai abrindo E tem bolsinho E tem bolsinho Tipo tudo quanto quer tanto Então, assim ela fica fechadinha Tá vendo? Aí abre aqui Nesse primeiro bolsinho aqui Eu carrego A pomadinha dele Né? Que ele tá usando no momento Carrega um perfuminho extra Essa miniatura do Do mamãe bebê E uma escovinha de cabelo Quando ele estiver tomando Algum tipo de remedinho Alguma coisa Tipo algum remédio de febre Eu vou carregar aqui Mas não é o caso do momento, tá Então, nesse primeiro bolsinho aqui Eu levo isso Aqui temos um outro bolsinho, tá Que na verdade São dois bolsinhos Aqui, ó Tem um aqui, tá vendo, ó Que ele tem essa telinha transparente E tem um outro aqui Que tem um bolsinho Até tem um botãozinho Aqui eu carrego um coelhinho, gente, ó Então, que eu falei pra vocês É, dá pra tanto usar ele pra trocar Quantas vezes você vai na casa De um parente Em algum lugar Você quer pôr ele, né Deitado em algum lugar Enfim Coelho é vida Tá, mãe? Então, se você é mãezinha Tá comprando o enxoval do seu filho Compre isso aqui, gente Isso aqui é vida E aí eu uso isso aqui, né E aí quando suja eu troco Mas quase não suja, gente Ou eu vou deixar ele aqui Depois eu guardo Aí pronto Aqui em cima, então Nós temos esses dois bolsinhos, né Aí virando aqui pro outro lado Tem esse lugarzinho aqui Que é de pôr o lencinho umedecido, ó Então já tá fácil Eu não preciso nem tirar o lencinho Aqui, ó Tem um zíperzinho aqui Aí enfio aqui dentro Aí eu tenho um lencinho aqui De fácil acesso E abrindo o outro zíper Eu falei pra vocês Que ela era uma Transformers Eu tenho fralda descartável Então dependendo do lugar Geralmente eu levo três fraldinhas A fralda que eu levo É sempre a melhor Que eu estiver usando Então geralmente eu levo A fralda que eu uso na noite Eu levo pra sair Porque segura mais Dependendo do lugar que você vai Você tem que devorar um pouquinho mais Pra trocar Então eu levo Aqui tem uma da Huggies Que eu tô gostando bastante E tem duas da Pampers Premium Care Que são as duas melhores fraldas Que eu usei até agora E também tô gostando muito da Pom Pom Então são as três melhores Que eu gosto no momento Então é essa A necessaire Deixa eu pôr aqui Então fica assim Tá vendo? É grande? É Mas é necessário Então assim Tipo aqui eu tenho tudo que eu preciso Se eu precisar Tipo chegar no lugar E só trocar ele Eu meto essa necessaire Embaixo do braço Pego o trocador Pego ele E vou trocar Não preciso nem levar a bolsa inteira Enfim Então tudo que eu preciso Tá aqui dentro dessa necessaire E Não, não é pra finalizar não Aí eu tenho a minha carteira Né? Que geralmente eu ponho aqui no cantinho Aqui dentro Que ela é bem pequenininha Então cabe em qualquer lugar Aí eu levo Uma fralda grande Tá? Sempre levo uma fraldona grande E essa é bem grande Diga-se de passagem Tá vendo? Essa fralda serve pra cobrir o bebê Pra cobrir o carrinho Pra cobrir Proteger o bebê conforto Então ela é bem grandona Ela serve pra muita coisa Pra proteger Pra amamentar Embora eu gosto mais da pequenininha Mas eu sempre levo uma fralda grande Então dentro da bolsa Eu levo uma grandona E fora da bolsa Eu levo Fora no bolsinho de fora Eu levo uma pequena Fora a fraldinha Que tá pendurada lá nele E aqui gente Eu tenho esse saquinho Né? Você pode usar como você quiser Eu sempre gostei assim Dos três, tá? Então assim Essa organização que vocês estão vendo aqui Eu usava para os três Né? O que variava De repente era necessaire Da Karina Eu tinha uma necessaire Que tinha umas divisoriasinhas dentro E do Kai Eu usava uma necessairezinha normal Também que eu enfiava tudo dentro E um saquinho transparente Que eu colocava a roupinha Então do Arthur Eu tô usando esse saquinho aqui Que é aquele saquinho de De presente Sabe? Mas é um tecidinho Eu não sei o nome disso não, gente Eu acho que fica muito mais organizado Né? Deixar assim Mais bonitinho Porque eu sei onde tá tudo Então o que eu tô levando pro Arthur Hoje nessa troquinha, tá? O tempo lá fora tá meio esquisito Então tem hora que abre Parece que vai sair um solzinho Tem hora que fecha Parece que vai esfriar muito Então eu coloquei aqui mais opções, tá? Eu coloquei Tem uma meia extra Né? Precisa? Não sei, né? É bom levar Às vezes menino faz xixi pra cima Então vira uma bagaceira tudo, né? Então é melhor não arriscar Aí eu tô levando Um macacão mais quentinho Tá? Que por sua vez também é de raposinha Presente da tia Albéria Um beijo Albéria Eu te amo muito Então eu levo esse aqui Mais quentinho, né? No caso hoje, tá? Se tiver calor Sol lá fora e tal Aí eu troco tudo isso aqui Pra uma opção mais fresquinha, tá? Aí eu tô levando Uma calça extra Tá? Essa aqui assim É aquele que vira o pezinho Aí tô levando Um body de manga curta Extra Mesmo que seja frio Vamos supor Você colocar esse aqui Mesmo com body de manga curta Não tem problema Que ainda vai ficar quentinho E tô levando E tô levando também Um macacãozinho Um pouco mais fininho Tá vendo, ó Esse aqui é de malinha Foi presente da tia Léia E da tia Márcia Um beijo, meninas E aí eu tô levando E aí eu tô levando esse aqui Tá? Que eu acho bem legal Macacão de zíper é vida Então se você tá gravidinha Opte por pegar a marca Macacão de zíper Porque assim Facilita muito a vida da mãe E aí eu levo também Uma fraldinha a mais, gente Aqui no meio das troquinhas Porque Quando a gente vai amamentar O Arthur, ele é assim, né? Ele não mama aquela Ele não é aquela criança de novela, sabe? Você põe ele pra amamentar E ele fica lá mamando E mamando Não Ele tira a boca E vaza leite E voa leite pra vizinhança E vira aquela bagaceira de leite Então assim Toda hora Tem que tá ali, ó Ele tira a boca Eu tenho que proteger Pra não voar leite na cara dele No berçário Onde eu tiver E aí às vezes eu levo Uma fraldinha assim Pequenininha Porque aí quando ele tira a boca Eu já tampo Pra não voar leite, né? Então aí eu não sujo Aquela fraldinha que ele tá Porque às vezes Alguém vai pegar ele, né? Fica aquele cheiro de leite Na fralda Não é legal Então geralmente Eu levo uma fraldinha assim Pequenininha Pra essas horas de emergência Ele tira a boca Eu põe a fraldinha Mães entenderão, né? Talvez se você não é mãe Você não vai entender O que que é um leite Espirrando pra tudo Quanto que é lugar Mas essa fraldinha aqui é vida Então mamãezinha leva Na verdade Ela fica mais fácil Essa fralda Ela não fica aqui dentro não Mas como eu tava separando As roupinhas Eu joguei aqui dentro E é isso, gente Essa é a bolsa do Arthur Que eu levo no dia a dia Quando eu vou sair Quando eu vou, sei lá Pra algum lugar Geralmente eu vou Se eu fosse, vamos supor Onde eu levaria essa bolsa Eu levaria ela pra um shopping Pra um supermercado Sei lá Vai na casa da tia Na casa da avó Então essas coisas eu levo E aí vamos supor Acrescenta Se vai na casa de um parente Acrescenta uma toalha Alguma coisa Aí eu já levo Nessa grandona aqui Que é muito maior É muito mais funcional E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreva aqui no canal Porque vida real é aqui Deixa o like do amor E me conta aqui mamães O que que vocês levam Na bolsa dos filhos de vocês Que eu não levo E de repente Eu tô deixando de levar E é importante a dica Tá bom? Fiquem com Deus meus amores E até a próxima Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau